Fala rapaziada, eu sou o Bananir Mariano E mano, é o seguinte Eu acordei aqui agora, aqui em casa E... A Natália não tá aqui Tá? Eu sei que não tá porque eu já gritei ela de todas as formas possíveis E ela não aparece, mano Vou até dar uma olhada Desculpa tá começando esse vídeo assim do nada Todo, sabe, descabelado Porque eu acabei de acordar mesmo, tá? Acabei de acordar mesmo Então assim... Vem aí Eu acho que ela não tá aqui mesmo, não O que que acontece? Ontem a gente fez um churrasco aqui em casa, sabe? A gente acabou fazendo um churrasquinho aqui em casa Vieram os pais dela Vieram os meus pais também E mano, foi muito gostoso A gente aproveitou e tal Comer muita carne e tal Chegou de noite Eu tava muito cansado, sabe? E aí eu fui dormir Fui pro quarto dormir, mano Tipo, eu paguei Quando foi hoje que eu acordei Todo mundo foi embora, né? E inclusive a Natália A Natália também não tá aqui Pelo visto eu sei que o computador dela tá aqui E as coisas tão aqui Ou seja, não tem como ela ter me abandonado, né? Assim, ah, vou pegar e não vou voltar nunca mais Ou fez isso, né? E sim, eu já tentei mandar mensagem pra ela Vocês devem estar pensando nisso agora Já tentei mandar mensagem pra ela Tentar ver onde que ela tá E ela não responde E ela simplesmente não responde Deixa eu ver lá em cima, velho Às vezes ela tá escondendo de mim Tá fazendo gracinha, entendeu? Deixa eu ver Eita, nós Por que que tem uma garrafa ali, mano? Mano do céu Uma garrafa de água Tá Aqui foi o churrasco ontem Amor? Eita, lixo de churrasco Ei, filho Ei, meu amor Ei, Ted Nossa Senhora, o Ted Ele já vem Meu Deus do céu Filho, vem cá Ted Vem cá Cadê sua mãe? Você viu sua mãe? O que que é isso da sua cabeça, Ted? De em cima? Meu Deus do céu Tá rosa O que aconteceu? Tá rosa Cadê sua mãe? Viu ou não viu? É, gente Natália não tá aqui também Tá aqui em cima Então, assim Realmente agora Eu tô preocupado Não faço a menor ideia, mano Faço a menor ideia Já tentei ligar Já tentei mandar mensagem Ela não responde de jeito nenhum E... Agora Eu não sei o que fazer Não sei Tá na hora do almoço Né, filho? Tá na hora do almoço Eu não sei Cadê sua mamãe? Fazer o que? Vai lá Enfim, gente Eu tô realmente preocupado Sabe? Não faço ideia Pra onde ela foi Ela não me avisou nada ontem Que ia sair Hoje de manhã Eu não sei nem se ela saiu hoje de manhã Ou se ela saiu ontem à noite mesmo Sabe? É... Porque realmente eu dormi Eu vim aqui pra baixo Tava muito cansado Tinha acordado muito cedo Vim aqui pra baixo Dormi E acordei só agora Tá ligado? Eu não faço ideia, mano Rapaziada É o seguinte Eu coloquei uma roupa aqui Eu tava me arrumando agora E ia entrar no banheiro agora Pra escovar meu dente, mano E olha o que que eu achei Aproveitei que você dormiu E fui embora Espero que me entenda Eu não tô acreditando isso logo Eu não tô acreditando nisso Ainda bem que eu tô gravando Ainda bem que eu tô gravando Ela simplesmente Realmente Tipo Me abandonou Me abandonou Me largou aqui Tipo assim Isso é um pedido de término De namoro, será? Será que ela tá terminando comigo? Aproveitei que você dormiu e foi embora Aproveitei que você dormiu e foi Ou seja, ela aproveitou que eu fui dormir e foi embora Mas foi embora pra onde? É pra sempre? Que que é? Espero que me entenda Eu não entendi, mano Eu não entendi Amor Se você estiver aí Fazendo gracinha É sério mesmo, velho Para com isso Deixa eu ver aqui no banheiro Não, mano Pior que ela realmente foi, velho Mano, acabei de gravar Eu sendo abandonada ao vivo Tipo Tá, tudo bem Se ela Queria terminar Alguma coisa Sendo que ela não dava nem sinal, velho Dava indício Não dava nada Mas Por que que não chegou em mim e conversou, mano? Por que que não chegou e falou, ó Eu quero terminar Não tô satisfeito com o nosso relacionamento Acho que não tá dando certo Entendeu? Conversasse, tipo Tá ligado? Não precisava só ir embora Me abandonar aqui Engraçado porque ela deixou as coisas dela, mano Mano, eu realmente não tô entendendo Não tô entendendo Ela deixou Ou seja Ela não me abandona totalmente, não Abandonou? Porque se ela deixou o computador dela aqui Deixou algumas roupas dela aqui Não faz sentido ela ter Me abandonado pra sempre, não, mano Me abandonado, tipo Pra ir embora pra sempre Tá ligado? E tipo Por que ela não ia me responder? Por que ela ia deixar um bilhete Ali no espelho do banheiro Ao invés de, pelo menos, sei lá Me falar, me acordar Ou me mandar Deixar uma mensagem no WhatsApp, pelo menos Mas não Ela simplesmente deixou um bilhete Que foi embora Aproveitou que eu dormi e foi embora Mano, de verdade Olha isso Vê se tem condição Ah, meu Deus do céu Descobri, rapaziada Descobri Olha isso aqui Eu não tinha visto Olha isso Aqui tá o bilhete Aproveitei que você dormiu e foi embora Espero que me entenda Quando eu virei pra mostrar a vocês Olha o que que tá escrito aqui em cima Trolagem, mano Ou seja Ela tá me trolando Amor, você tá aqui em casa? Amor, eu já vi que é trollagem Mas engraçado, né? Que ela não me responde E ela não tá em casa, mano Eu já olhei na casa inteira Ela não tá aqui Mas por que trollagem, então, mano? Ela não me responde Eu não consigo falar com ela Ela acabou de escrever isso aqui Provavelmente pra me assustar E não tá em casa Eu vou tentar entrar em contato com ela Que agora de novo, rapaziada E aí eu volto com vocês Espera aí Rapaziada Eu fiquei esperando lá em casa um tempão A Natália chegar Ela não chegou Então vou decidir sair, mano Vou sair porque eu quero almoçar Não quero fazer comida agora em casa Tô com muita preguiça Então vou almoçar fora mesmo Tem um temaki que eu como Que ele fica no supermercado, sabe? Eu gosto muito dele Muito, tipo, muito Eu vou lá agora pra comprar E, mano, se a Natália chegar No momento que eu estiver lá Ela vai estranhar Porque ela vai chegar em casa E eu não vou estar lá, tá ligado? Tipo Rapaziada Cheguei aqui em casa A Natália não tá aqui Ela não chegou então Enquanto eu estava fora Ou chegou Viu que eu não tava também Foi embora, né? Sei lá Já estou aqui com o meu japonize Isso aqui é sashimi Pra quem não conhece São só uns filezinhos mesmo De salmão, tá vendo? E aí eu gosto com muito shoyu Inclusive comprei um shoyu aqui E tem mais dois shoyu aqui Mas não é tudo pra esse negócio só não, tá? Relaxa É só mesmo pra eu ter um estoque de shoyu Aqui em casa Porque eu amo, mano Toda hora eu compro japa E tem hora que eu deixo de comprar Porque não tem shoyu Então é bom ter shoyu em casa Enfim, rapaziada Ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Eu não faço ideia do paradeiro da Natália Mas qualquer coisa eu vou avisando vocês lá no meu Instagram Tá? É arroba Brenner Me segue aí pra quem não me segue ainda Tem muita coisa legal lá também Vou começar a movimentar mais ainda lá no Instagram Fechou? É isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau